Oi gente, aí beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer nichos personalizados para colocar na parede com caixotes de MDF. Você pode usar caixotes normais de feira, aqueles que eles jogam fora mesmo, mas eu preferi comprar caixotes de MDF porque era barato e o acabamento é perfeito. Eu paguei R$13,00 e o maior eu paguei R$16,00 cada um. Você escolhe a quantidade baseada no desenho que você vai fazer na sua parede com os caixotes. Aproveitando que você está com a lixa na mão, bora lixar esses caixotes e deixar preparado para a pintura. Depois de lixado é só passar um pano úmido para tirar o pó. Você pode usar a tinta PVA, mas no meu caso eu preferi usar a tinta acrílica porque eu já tinha aqui em casa na cor branca. Dependendo da cor que você escolher, você vai ter que dar várias de mãos. O ideal é você sempre passar um fundo branco e depois aplicar a cor porque assim você não precisa dar tanta de mão para chegar no tom que você deseja. No meu caso, como eu usei o branco, eu dei três de mãos para ficar no tom que eu queria. O caixote de MDF é legal por causa disso. O fundo não é vazado igual o caixote de feira. E caixote de feira você tem que encontrar caixotes legais, bonitos. E não é tão fácil assim, né? Ah, e um detalhe. Neste caso, você não precisa pintar o meio do caixote porque nós vamos aplicar um tecido. Recomendo você usar tecido 100% algodão. No meu caso, eu estou usando 100% algodão e o oxforte. Só que o oxforte, ele desfia muito. Então eu não recomendo você usar oxforte. O 100% algodão não tem erro. Você também vai precisar de cola branca, pincel e uma tesoura. Com o tecido e uma caneta, você vai fazer a marcação do tanto de tecido que você vai precisar para colar no fundo do caixote. Feito isso, você vai passar uma cola, cola branca mesmo, e passar no fundo do caixote. E depois, você vai aplicar o tecido. E depois, por cima do tecido, você vai finalizar com a cola. Essa técnica serve para você deixar o tecido no fundo, bem lisinho, bem retinho, com um acabamento perfeito. E para os outros caixotes, é só repetir o mesmo procedimento. Para um dos nichos, eu decidi personalizar com dois tecidos. E uma estampa é aquela Chevron Colors, que é zig-zag assim, sabe? O mesmo da cortina daqui da Casa da Fih. Que, inclusive, também já está disponível na Casa da Fih Store. Apliquei cola no caixote de MDF, coloquei o tecido rosa, passei cola sobre o tecido rosa, e depois colei o Chevron Colors em cima. E passei cola novamente para dar o acabamento final. Olha só como fica muito legal colocar o tecido no fundo do caixote. Dá um toque especial. E o melhor, você pode escolher a cor que mais combina com a sua decoração. Para fixar um caixote no outro, vamos utilizar parafusos e parafusadeira. Você tem que saber o tamanho do parafuso que você vai precisar, para que ele não ultrapasse para o outro lado. E que apenas faça a junção de um caixote com o outro. Eu recomendo você primeiro fazer a marcação de onde você quer esse parafuso. O procedimento sempre será o mesmo para você juntar os caixotes. Primeiro, fura, né? Entre um caixote e outro, faz o furo com uma broca menor. E depois você coloca o parafuso para fazer a junção das duas caixas. E assim, eu cheguei a esse desenho. Três caixotes e dois caixotes. E para esconder o parafuso, você pode pintar com a tinta que você pintou o seu caixote, ou você pode colocar um adesivo branco, para você disfarçar e não dar tanto destaque assim por parafuso. Depois, é só você fixar os seus caixotes decorativos na parede. Para isso, eu recomendo você medir exatamente onde você vai colocar esse parafuso, porque a gente vai fixar isso na parede. Feita a medida onde será feito o furo e colocado o parafuso, é só você marcar também na parede. Para marcar na parede onde você vai fazer o furo para colocar a bucha, você primeiro tem que furar o seu caixote onde você marcou. Então, furou o caixote e com esse furo, com uma ajuda de parafuso, só riscando ali ou alguma caneta, você marca onde você tem que furar a parede. Depois que eu furei todos os caixotes exatamente onde eu colocaria o parafuso, aí eu marquei as paredes, furei as paredes, coloquei as buchas e depois coloquei os parafusos para fixar e ajustei onde ficaria bem retinho. Parece complicado, mas é super fácil. Depois que você faz um, os outros vão que é uma beleza. Feito isso, é só você decorar e curtir a sua nova decoração. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque semana que vem tem um tour muito especial aqui no canal. O tão sonhado tour pelo Cantinho da Fia vai sair. Então me siga lá no arroba Casa da Fia, no arroba Fiema Pereira e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder esse vídeo, tá? E para você que gosta da cortina do Cantinho da Fia, aproveita que já está disponível na Casa da Fia Store, tá bom? Então agora é isso aí. Aquele joinha esperto. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!